Agora eu gostaria de pedir total atenção para vocês Eu espero que vocês compreendam com profundidade Tudo o que eu vou falar aqui nessa noite É muito profundo Mateus 21, 33 Ateutaram esta parábola Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha Cercou-la de uma sebe Construiu nela um lagar Edificou-lhe uma torre E arrendou-se a uns lavradores Depois se ausentou do país Ao tempo da colheita Enviou aos seus servos Aos lavradores Para receber os frutos que lhe tocaram E os lavradores, agarrando os servos Espancaram, espancaram, espancaram a um Mataram o outro E a outro apedrejaram Enviou-lhe a um milagre de Deus Enviou ainda poucos servos Em maior número E trataram da mesma sorte E por último Enviou-lhes o seu próprio filho Dizendo A meu filho eles vão respeitar agora Mas os ladradores vendo o filho Disseram entre si Este é o herdeiro Ora, vamos Matemos-nos E apoderemos da herança E agarrando-o Lançaram-no na arma Na fora havia E o matava Quando pois vier o Senhor da vinha Que fará Aqueles ladradores Respondeu Fará perecer Horrivelmente a estes malvados E arrendará a vinha A outros ladradores Que lhe remeteram Os frutos Dos seus bebidos tempos Perguntou-lhes Jesus Nunca leste Nas escrituras A pedra que os construtores Rejeitaram Essa veio a ser A principal pedra Vamos lá Isto procede do Senhor E é maravilhoso Aos nossos olhos Portanto vos digo Que o reino de Deus Vos será tirado E será entregue A um povo Que lhe produza Os respectivos frutos Todo o que cair sobre esta pedra Ficará em pedaços E aquele sobre quem Era caído Ficará reduzido A pó Os principais sacerdotes E os fariseus Ouvindo estas parábolas Entenderam que era A respeito deles Que Jesus estava falando E com o banco Buscassem Prender Temeram As lutinões Porque estas O consideravam Como profetas Amém Até aqui a palavra Você Abre